A polícia prendeu dois atores pornôs que extorquiam dinheiro de homens casados. Eles atraíam vítimas através de sites de garotos de programa e ameaçavam divulgar fotos e conversas. Policiais civis de São Paulo cumpriram mandados de prisão temporária e busca e apreensão em endereços ligados a dois atores pornôs. Os suspeitos usavam sites de garotos de programa para atrair vítimas de todo o país. Depois da troca de mensagens, eles ganhavam a confiança dos clientes e levantavam informações pessoais que poderiam ser usadas para extorsão. Os atores procuravam homens casados e com alto poder aquisitivo. Aqui em Brasília, onde as investigações começaram, o foco dos suspeitos eram empresários e servidores públicos. Quando identificavam vítimas que se encaixassem neste perfil, com fotos e vídeos conseguidos por meio das conversas, os dois se revezavam para extorquir as vítimas. Os criminosos encaminhavam dados pessoais comprados ilicitamente na internet, como endereço completo, nome dos pais e até locais de trabalho, para intimidar ainda mais as vítimas. Eles entravam em contato, primeiramente, com os clientes, que seriam as vítimas, pedindo dinheiro de até R$ 16 mil. E, se esses clientes se negassem a pagar ou não respondessem, eles entravam em contato com o familiário, com a esposa, com mães, pais e a velha e os empregadores dessas vítimas. Durante cinco meses de investigações, a Polícia Civil identificou vítimas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Distrito Federal. Com a apreensão dos celulares dos atores pornôs, novas vítimas devem ser identificadas. Os presos responderão pelos crimes de extorsão, podendo ser condenados a uma pena de até 15 anos para cada vítima identificada.